Pois é, teve início hoje o ano legislativo. Amanhã os deputados estaduais abrem oficialmente as atividades com a leitura da mensagem do governador Raimundo Colombo e hoje foi dia de retorno dos vereadores à Câmara de Florianópolis. Durante a primeira sessão legislativa, o prefeito César Souza Jr. leu a mensagem anual e elencou os projetos prioritários para 2016. César Souza Jr. falou sobre os projetos implementados em 2015, mesmo com a dificuldade financeira em função da queda da arrecadação e da crise econômica. Pediu que a eleição municipal deste ano não atrapalhe a tramitação das propostas e pediu a parceria da Câmara para a aprovação das prioridades da Prefeitura para 2016. Pautas que vêm desde a questão do equilíbrio econômico e financeiro da Prefeitura, que é necessário com busca de novas fontes de receita. Teremos também na sequência a revisão de alguns pontos do plano diretor que serão apontados agora nas audiências também, que é outra pauta importante. E também projetos que vão nos possibilitar investimentos, sobretudo na área de infraestrutura. O presidente da Câmara, Erádio Gonçalves, afirmou que o Legislativo fará um calendário especial de sessões para dar conta do trabalho legislativo sem prejuízo da campanha eleitoral. Vamos fazer um calendário especial no mês de agosto e setembro, para que a gente trabalhe especialmente uma semana fazendo seis sessões na seguinte. Não tem na semana seguinte mais seis, porque é obrigado a fazer com que existam 12 sessões mensais. A primeira sessão do ano foi marcada por um protesto. Dois manifestantes vestidos como dedetizadores simularam a aplicação de veneno contra ratos na porta do plenário. A ação foi para cobrar celeridade nas investigações da Operação Ave de Rapina, que envolveram vereadores. Não houve tumulto.